Um dos espaços mais visitados na Vila Cidadã é o Green Nation, um passeio que mexe com as sensações. Aqui é possível sentir a neve, conhecer as instalações científicas na Antártica, voar de asa delta. Uma experiência que mãe e filha nunca tinham sentido. Uma sensação de liberdade, é bom demais. Ver toda coisa bonita do alto, mesmo sendo virtual, é muito bom. Eu fiz uma coisa diferente no final de semana, voei de asa delta. Foi muito legal a experiência, mas eu fiquei com medo. E para quem quer conhecer o fundo do mar, um óculos com realidade virtual mostra uma floresta debaixo da água. É preciso reciclar porque a garrafa pet, isopor, demoram muito tempo e prejudicam alguns animais marinhos junto no mar. Só nos dois primeiros dias de evento, o Green Nation recebeu cerca de 16 mil pessoas. Com muita criatividade, a ideia é conscientizar como a água é importante e como deve ser usada de forma racional. Vai encontrar 57 horas de programação ao longo de todos esses dias, com instalações, são nove, com cinema, com interatividade, com multimídia, com oficinas de cocriação, com oficinas maker, com uma série de atividades para eles pensarem a sustentabilidade em todos os sentidos. A nossa relação com a água, no mundo hoje com quase 8 bilhões de habitantes, onde aquilo que se retira da natureza, a natureza já não consegue repor, ela tem que ser diferenciada. Então, esse primeiro encontro aqui no sul, esse primeiro encontro num país em desenvolvimento e um país das dimensões do Brasil e que tem um diferencial socioambiental muito grande, é muito importante.